Oiê, amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, por quê? Vamos lá! Se inscreva, ative o sininho e deixe um like bem legal aqui pra mim, porque esse like vale muito. Divulga meu canal e eu amo saber que você gostou e isso ajuda muito na divulgação do canal. Então, deixa um like, compartilha esse vídeo com as amigas, compartilha esse vídeo nos grupos que você participa e também deixe seus comentários. Eu adoro responder as perguntas de todas vocês. Então, pergunte, faça sugestões, faça, deixe suas opiniões, enfim. Comente, 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 deixa like, 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 que eu vou amar, 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 amar. Bom, a dica de hoje, minha amiga, o que será? Muito bem, eu estou muito animada com reciclagem, não sei, baixou o espírito da reciclagem aqui em mim e eu só tô fazendo vídeo de reciclagem e trouxe mais um aqui que é bem bonitinho, bem fofinho, que é esse porta lápis, né? É, porta lápis, que também aqui você pode colocar clipes, borracha, apontador, blá, 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 blá. Bem bonitinho, né? Ó, conjuta, bem fofo, bem rostiquinho, lindo, amei! Bom, antes do passo a passo pra aprender essa fofura aqui, eu quero dar um presente pra você, minha amiga iniciante que tá começando agora no artesanato, tá perdidinha, não sabe vender nada dessas pecinhas que você aprende aqui comigo. Tá difícil, amiga, tá difícil, Bebe, eu não consigo vender. Acabou esse problema, porque eu vou te dar esse presente que é um mini curso com 8 aulas com a Karine Otto. Ela é excepcional no assunto, ela entende mesmo e ela vai te ensinar você a vender, tá bom? Só que pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir todo o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como receber. Combinado, amiga? Então, bora ao passo a passo. Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta lápis feito com latinhas e juta. Vamos precisar de latinhas e juta. Cola quente, tá? Eu usei duas latinhas de rendinhas, tá bom? Pra fazer acabamento e florzinhas, tá? E cola quente. Como eu havia dizendo, eu usei duas latinhas de leite condensado. Ó, eu também usei sisal. Quer dizer, eu acho que eu não usei sisal, tá? Eu usei os fiozinhos que sobraram da juta. E vamos precisar de cola fria e tesoura. Bom, eu usei duas latinhas de leite condensado e uma latinha de atum. Bem simples, bem rápido de fazer. Eu simplesmente cortei a juta do tamanho da lata de leite condensado, tá vendo? Ó, dei uma desfiadinha nas pontas, tá vendo? E colei na latinha. Fiz isso nas duas latas de leite condensado. Tá vendo? Eu usei cola quente. Aí, eu peguei rendinhas pra fazer o acabamento. Tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Você pode usar fita de cetim, você pode usar cianinha, tá? Como eu tinha essa rendinha ali, eu achei bem charmosinha, eu usei as rendinhas. Eu usei na... eu colei na parte de cima e na parte de baixo. Como eu desfiei a juta, ficou esses fiapinhos, eu falei, vou usar, né? Não vamos desperdiçar. O que que eu fiz? Eu juntei todos os fiapinhos, fiz um ezinho e colei. E em cima dele, eu coloquei uma florzinha de EVA. Olha que charme que ficou. E bem simples, bem rápido de fazer, né? Olha que legal. Então, eu fiz isso, amiga, nas duas latas de leite condensado, olha. Ficaram assim. Lindas, maravilhosas. E na lata de atum, eu fiz a mesma coisa. Eu cortei uma tirinha de juta. Dei uma desfiadinha. Tá vendo que ela ficou menor? Não teve problema, porque eu vou colar aí no meio, então não vai aparecer na hora de fazer o acabamento. E também passei a rendinha em volta, tá vendo? E fiz a mesma coisa. Fiz um ezinho com os fiapinhos da juta e colei uma florzinha. Olha como a gente utiliza materiais recicláveis, fazendo com coisas bem simples que a gente tem em casa. Olha o charme que ficou. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos unir as três latas, tá bom? Bem fácil. Eu usei cola quente. Tá vendo? Ó, unir as três latas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um pedaço de papelão qualquer. Vamos colocar o nosso porta-lápis em cima. E vamos riscar em toda a volta. Nós vamos fazer agora a base do nosso porta-lápis. Então, agora você vai riscar ele em toda a volta. Já coladinho uma na outra. Já coladinho as latas. E vamos acrescentar mais um centímetro em toda a volta, como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Agora sim, nós vamos recortar. E vai ficar dessa maneira. Eu utilizei juta para encapar. Mas você pode também encapar esse papelão com tecido também. Tá? Ó, vai ficar dessa maneira. E para acabamento eu usei papel cartão. Mas você pode usar folha de sulfite, você pode usar cartolina, você pode usar até mesmo tecido. Tá bom? Aí você vai riscar toda a volta e cortar com meio centímetro menor e colar para fazer o acabamento, como eu fiz aí no vídeo. Tá vendo? Muito bem. Vai ficar dessa maneira. Ficou um acabamento perfeito, né? Agora sim, nós vamos pegar o nosso porta-lápis e colar em cima dessa base para dar uma sustentabilidade nele total. Para não ficar, por exemplo, você pegar, colocar peso e ele sair todo se arrebentando aí no meio do caminho. Então, vamos colocar ele em cima dessa base. Tá? E ele vai ficar um porta-lápis para o resto da vida. Olha que graça que ficou. Tá vendo? Por isso que eu fiz essa base. Além de dar um ótimo acabamento também. E é isso, amiga. Olha que lindo que ficou. Eu usei para colocar os meus lápis, as minhas canetas e também usei para colocar os meus clipes. Muito bacana, né? Espero que você tenha gostado. Deixa um like bem legal aqui para mim, que é muito importante. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Bonitinho, bonitinha, né? Latinhas, ó. Latinhas de leite condensado, latinhas de atum e juta. Não precisei usar tinta, não precisei usar nada. Bem facinho de fazer. Então, vai lá, separa seu material, amiga, e corre para fazer o seu, tá bom? Agora, Debbie, como é que a gente faz para receber o mini curso da Karine? Fácil, amiga? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp, tá? Vai lá, clica sem medo. Pode clicar, vai abrir a página. Você deixa o seu nome. Não esquece de deixar o seu nome. E fala assim, Debbie, vim do seu canal. Quero receber o mini curso. Pá! Já te envio, tá? Se a Debbie aqui demorar um pouquinho, espera, amiga. Porque assim que eu botar o olhinho lá na sua mensagem, eu já te envio. Ou eu devo estar ocupada em fazer alguma coisa. Então, demora um pouquinho. Mas também tem dia que eu vejo rapidinho e já te mando, tá? Fica lá sossegadinha que eu vou mandar. Então, vai lá, clica e eu te envio, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, amiga, deixa um like aqui pra mim, por favor. Porque ele é muito valioso pra mim. Pra você, ele é simples. Só dá um clicadinho ali. Não custa nada pra você. Mas pra mim ele vale demais. Vale muito mesmo. E faça seus comentários. Fala o que você achou do vídeo. Dê sugestões. Dê as suas opiniões. Dê palpite. Então, faça perguntas. Faça o que você quiser que eu vou amar responder, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreva. Não perca essa oportunidade. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau!